Nada de novo no telejornal Mais desemprego no nosso quintal E um homem farto de inflação Morreu com ataque de informação E já nada resta do que era de mim Há tanto tempo que eu não sei de ti E eles não passam na televisão Destas matérias do coração Estouros, incêndios, inundações Epidemias e explosões Soam banais em comparação Com estas matérias do coração E a locutora nem quer saber Do meu amor que já não me quer E o mundo descama em informação Alheio às matérias do coração E dois continentes que se davam mal Chegaram a acordo no telejornal Fizeram as pazes na televisão E eu e o meu amor é que não Estouros, incêndios, inundações Epidemias e explosões Meros eventos sem dimensão Ao pé das matérias do coração E o presidente falou para a nação Mas eu não estou em sincronização Onde é que se desliga o botão Destas matérias do coração E o que se desliga o botão